E atenção em os cartões de confirmação de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2012 começaram a ser distribuídos ontem inicialmente na região norte. A versão virtual do cartão poderá ser acessada pelos inscritos no exame através da internet A página específica do INEP ainda não está disponível. Mais detalhes na reportagem de Gislaine Vidal. A estudante Isabelle Carvalho vai ficar na curiosidade por mais uns dias. Os cartões de confirmação de inscrição no Enem começaram a ser distribuídos hoje através dos correios. Mas a versão virtual do documento ainda não está disponível na internet. A página específica do exame estará acessível até segunda-feira. O cartão contém o número de inscrição, data, hora e local de realização das provas, opção de língua estrangeira, entre outras informações. Vamos esperar, né? Falta chegar o cartão para dizer onde vai ser o local que vamos fazer a prova. Mas a ansiedade é muita para saber, né? Se vamos passar lá na UFAC e estamos esperando. Se Isabelle não quiser esperar pelos correios e pelo site para saber onde vai fazer a prova, pode entrar em contato com o Ministério da Educação pelo telefone 0800-616161. As provas do Enem acontecem nos dias 13 e 4 de novembro. Esta edição do exame vai contar com um recorde de inscritos, 6,5 milhões de pessoas. No Acre, mais de 20 mil estudantes se inscreveram no Enem visando uma vaga na UFAC. Segundo o diretor do Núcleo de Processos Seletivos, Adailton Galvão, o número de inscritos diminuiu em relação ao ano passado. No ano passado, a universidade não estava no SISU. Estava só no Enem. Então, tinha uma terceira via. Poderia se inscrever duas opções para o SISU e mais uma terceira via, que era a UFAC. Esse ano, a UFAC entrou no SISU. Então, houve mais ou menos um equilíbrio no que se refere à questão das inscrições e da procura também pelas instituições. E o que isso significa ao final de todo o processo seletivo? Bem, significa mais tranquilidade e mais segurança para os candidatos, né? E uma oportunidade maior de ingresso na instituição aqui dos alunos acrianos.